Papai Cris estará na Copa do Mundo! A seleção de Portugal venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0 e carimbou o passaporte para a Copa do Catar. Bruno Fernandes marcou os dois gols da partida e decretou a vitória dos lusos. E sim, teremos Cristiano Ronaldo disputando a sua quinta Copa do Mundo. Sim, receba! E quem também estará na Copa do Mundo é a seleção de Senegal. Depois de perder o primeiro jogo para o Egito por 1 a 0, Senegal devolveu o placar e levou a decisão da vaga para os pênaltis. Nas penalidades, Salah desperdiçou a cobrança para o Egito e coube a Mané garantir a vaga de Senegal no Catar. Falando de Paulistão, o técnico Abel Ferreira disse que o Palmeiras foi a melhor equipe do campeonato até agora. Mas que na final a decisão será 50-50 e que o mais importante é que seja um bom jogo. A primeira partida da decisão do Paulistão já é amanhã no Morumbi. E aí, para quem vai a sua torcida? Comenta aqui para a gente e não perca nenhuma se raba.